Olá, aqui é o Corpo, quer apenas te chamar a Nerf como essa? Uma soft como essa? Continuando. A Nerf que eu vou usar é basicamente uma Jolt, que é uma Nerf bem barata, custa mais ou menos uns R$30,00 e é bem fácil de achar. Esse é o molde original que vocês estão vendo que é essa pistola, mas eu desenhei outro. Eu ia colocar em uma P90, mas acabou que não ficou muito legal, não ia acabar no PVC e tudo mais, então resolvi fazer outro molde. Comecei a rabiscar qualquer coisa até sair uma arma mais ou menos legal que não tivesse um cano para eu poder usar. Bem, saiu esse molde que vocês estão vendo e todos os desenhos estão nela. Só que recomendo que você baixe o da pistola, a imagem da pistola está bem melhor, bem me explicado. Bem que vai começar a desparafusar a Nerf, que é a Jolt que vocês estão vendo. E eu vou usar a verde como base e a azul como coisa. Eu vou tirar essa parte, você vai tirar um pouco do óleo que tem ali, se tiver muito óleo, eu vou tirar ela mais para proteger essa parte mesmo. E depois a gente vai começar a cortar o gatilho, como vocês estão vendo, essa parte que segura o gatilho. Cuidado para não cortar o gatilho, que se você cortar o gatilho ali e cortar no meio mesmo, não vai servir mais a Nerf. Você tem que fazer outro gatilho para ela. Então basicamente a gente vai cortar o cano dela também. No caso estou cortando desse jeito, igual vocês estão vendo, mas caso você queira cortar ele inteiro, já está. Você vai cortar o cano e a parte do gatilho ali também. E cortar as partes de trás, que eu deixei para cortar aí, já que ela é um pouquinho maior do que a outra, né. Ela é mais grossa e tudo mais, então é meio, né, mais difícil de cortar ela. Tanto é que dá até um pouquinho de trabalho, eu tive que usar até para pegar uma tesoura ali para vocês verem, né. Tudo mais. Porque essa parte tem uma molinha ali dentro, se vocês quiserem tirar ela, vocês podem, né, cara. Tá, depois eu cortei um pouquinho mais aquela parte ali, tá ligado, vai ter que deixar bem rente ali, bem certinho mesmo. E dar uma lixada ali, né. Depois disso já pode prender a parte ali dentro, né. Porque eu só tirei mais para não danificar ela, qualquer coisa, né. Vai saber que poderia danificar aquela parte ali dentro e tudo mais. Depois você vai cortar o molde, esse molde vai estar na descrição, tá. E tudo mais, todos os moldes que eu vou utilizar. E eu cortei essa parte aí que vocês estão vendo, não precisa cortar ela, tá. Essa parte aí que vocês estão vendo, não precisa cortar. Depois a gente vai passar ela para a chapa de PVC. Se você não sabe como fazer uma chapa de PVC, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição. Mas você vai basicamente ter que esquentar ele no fogão e cortar ele, né. Que ele vai ficar liso e depois colocar o liso em cima dele. Depois de recortar o molde, a gente vai passar ele para o PVC, ó. Acho que eu já falei isso, mas só reforçando e passar de novo aqui, né. Falar de novo. E o molde, não esqueça de passar ele do outro lado. Tipo, coloquei de um lado, eu vou virar o molde do outro lado e colocar ali, né. Que daí vai ficar tudo certinho. Essa parte aí é do carregador, ó. Como você pode ver. E você vai ter que deixar uma abinha ali em cima, né. Essa abinha vai servir para a gente encaixar ela dentro da arma, hein. E não precisa ser certinha, não precisa ser simétrica. Mas recomendo que seja as duas mais ou menos do mesmo tamanho, né. Depois a gente vai cortar a arma. Você pode cortar tanto com a técnica que eu ensinei no vídeo, que está na descrição. De como cortar PVC. Como com a mini retífica. Você consegue fazer a arma toda com essa técnica. Mas eu vou cortar com a mini retífica mesmo. Porque, né. É bem melhor. Embora o meu disco de corte esteja quebrando o bastante. Depois disso a gente vai lixar todas as peças, né. Lixando elas todas certinhas. Que é uma coisa muito importante também, né. Porque se não tiver lixado vai dar problema depois, né. Não precisa lixar muito, né. Lixar mais para deixar bonitinho. Para não ficar zoado mesmo e tudo mais. Pode lixar com a lixa normal também. Em vez de uma mini retífica. Mas quando eu tenho a mini retífica, né. Eu não vou lixar com a lixa normal. Vou lixar com a mini retífica mesmo. Já que é mais fácil, né. Mas você poderia muito bem lixar isso com a lixa normal, né. E uma madeirinha como auxílio. Tá. Depois a gente vai colocar essas partes no fogão. E deixar por mais ou menos uns 5 minutos. Depois desse tempo eu amassei elas ali. E deixei elas retas, né. Como você pode ver. Antes elas não estavam nem um pouquinho retas. E eu amassei elas ali com essa tábua de cortar carne, né. Coloquei ali, ó. Para elas ficarem retinhas e certinhas. Depois disso a gente vai colocar uma do lado da outra. E vai marcar ali, ó. Igual vocês estão vendo. E vai lixar elas, né. Ou cortar. Se quiser cortar também. Ou lixar porque eu achei melhor. Já que o de suje corte estava quebrando bastante, né. Para deixar as peças certinhas. E bem alinhadas, tá ligado. Só vai tirar algumas partes ali delas. Agora a gente vai ver mais ou menos onde fica Underfine. No molde. E vai marcar ali, né. Lembrando que eu também deixei o molde da pistola. Caso vocês queiram fazer. A gente vai esticar a parte de trás. E ver mais ou menos ali, ó. Onde que vai ficar. Igual vocês estão vendo. Essa parte ali está no molde também. Só que eu recomendo que você faça outra ali, né. No molde já. Agora a gente vai cortar o gatilho, né. E a gente vai passar ele para o PVC daqui a pouco. Corta ele bem certinho ali. E eu passei três partes ali, ó. São três camadas, né. De mais ou menos o formato do PVC, né. Cortei aí todas elas. E também cortei essa parte aí. Que é a parte que vai puxar para trás. Que é a parte que vai carregar a arma. Que é uma parte muito importante, né. Eu já cortei ela aí. Porque eu já estava com o dízio de corte e tudo mais, né. Então eu resolvi cortar. Como você pode ver. Tem uma parte que ficou ali para dentro. Que eu não precisei cortar, né. Já que a arma não ia ter ali atrás e tudo mais. Então eu desenhei bem mais do que o necessário, né. Mas se você quiser deixar aquela parte ali bem maior. Só para garantir. Você pode deixar também. Embora não deixe muito para trás. Senão se você quiser colocar uma coronha na arma. Você não vai conseguir. Tá. Depois você vai colocar a peça em cima da outra. Alinhadinha certinha. E vai marcar ali do outro lado, né. Porque tem que ser do mesmo tamanho. Tem que ser igual e tudo mais, né. Essas pecinhas eu fui lá e colei uma em cima da outra. Caso ela estiver torta também. Você vai ter que colocar ela no forno, né. E tudo mais. Fazer o mesmo processo da arma, né. Como ela estava mais ou menos certinha. Eu não precisei fazer isso. Depois de colar as três juntas. Você vai desenhar elas de novo, né. No caso vai desenhar o desenho do coisa ali. Não esqueça dos buraquinhos. Desses pintinhas aí e tudo mais. E a parte de baixo dela ficou um pouquinho maior. Ficou um pouquinho menor, quer dizer. Pequena. Então deixa ela um pouco maior a parte de baixo. Eu resolvi lixar. Mas caso você queira você também pode cortar toda essa parte aí, né. Eu fui lixando. Isso pode ver que minha mão está ficando bem branca. Olha a cor da minha mão como está ficando, né. E tudo mais. Mas sei lá. Se você quiser cortar você também pode. Lixa com todos os detalhes, sabe. Porque tem alguns detalhes ali que realmente são muito importantes pro gatilho. Então tem que estar todos ali. Olha a cor da minha mão, né. Recomendo também com que caso você tenha uma alergia ou algo do tipo você use luvas. Ou sei lá, né. Porque facilitaria bastante. Facilitando. Te ajudaria, né. Sei lá. E também lixa os cantos dela, né. Pra ela ficar mais bonitinha. No caso, depois eu vou pegar no PVC e riscar uma linha ali de dois centímetros, né. Não importa muito a distância dela. É mais a largura que tem que ter dois centímetros mesmo. E cortei ali com a minha retífica. E algumas na tesoura mesmo, né. Eu também cortei uma partezinha pequenininha igual essa daí que vocês estão vendo. Porque o gatilho ficou muito pequeno. E na hora de apertar tava ruim, tá ligado. O gatilho ia ficar só a pontinha dele pra fora. Então eu tive que cortar essa parte aí. Também cortei essa parte do gatilho da arma. Já que ela não seria mais necessária. Ia ficar muito grande. E ia atrapalhar depois na hora de colocar o gatilho definitivo da arma. Depois disso eu colei essa parte ali, né. No caso eu coloquei ela no fogão. E com ela mole eu colei ela ali, né. Ó, ficou mais ou menos assim. Inclusive depois eu cortei a parte de trás dela. E essa parte também, né, da arma. Que eu deixei no fogão. Essa parte de dois centímetros e coloquei do lado. Inclusive eu recomendo quando você faz o seguinte. Deixe ela ali, né. É... Usa uma luva pra não queimar a mão. No caso essa luva é meio bosta porque é de fogão, né. Mas ó, faz o seguinte. Deixa ela nesse formato. Lixa essa parte. E depois cola, tá. No caso aí vocês estão vendo. Eu tô tirando do fogo. E já colando. Só que é uma coisa meio bosta. Porque provavelmente eu vou... Vai queimar tudo sua mão. E não vai ficar tão bom, né. Já que a superfície ali é o que você pode ver no canto. Ele nem tá tocando no negócio. Já que eu não corto muito bem ali. Eu não tenho tanta habilidade com a mini reddifica ainda. Então... Eu não tô tão... Não sou tão habilidoso assim. A ponto de cortar tudo retinho, né. Mas... Caso você também não seja. Ou sei lá. Dá uma lixada no negócio antes, né. Depois de fazer tudo isso. Eu também colei a parte de baixo ali, né. Eu não gravei isso, mas eu colei. Você vai lixar. Inclusive seria melhor você lixar a parte de baixo também, né. Igual eu falei ali. Que é o jeito melhor pra você fazer. Só lixar toda a arma. Deixando toda do mesmo tamanho, tá ligado. Porque senão depois não vai fechar. Na hora de fechar vai ficar zoado. Ver se tá tudo certinho, né. E essa parte de baixo também. Que seria bom você colar ela já agora. Tá. Depois eu peguei um canudo ali e cortei, né. Que esse vai ser o cano da nossa arma. Eu cortei outras partes ali que vocês estão vendo também. Que tavam ali zoadas, né. Que não serve pra nada e tava atrapalhando. Inclusive eu já fiz uma miga aí, né. Essa miga inclusive caiu na arma depois. Já que tava... Essa parte ela ficou só um pedacinho ali. Cortei essas partes do lado aí da nerf também. Já que sei lá, mano. Elas seriam inúteis e também só ia servir pra ocupar espaço. E eu furei esse buraco aí da nerf. Já que esse buraco ele é meio zoado, tá ligado. Ele não tem... Coisa. E aí basicamente vai caber esse prego aí. Esse parafuso, né. Caso eu ia colocar um parafuso, mas eu coloquei um prego. E aí depois a gente vai cortar a parte do gatilho. Igual vocês estão vendo aí, né. Essa parte tá pequena, inclusive. O gatilho não conseguia nem se mexer, né. Corta bem grande e tudo mais. Mas nem tão grande. É corta um jeito que fique bom. Depois a gente vai furar os fugos dos gatilhos. São três fugos, né. No caso um deles eu não vou utilizar. Mas tá lá no molde caso você queira utilizar. Eu também folguei ali e coloquei um prego, né. E um elástico ali naquele buraquinho do arame. Do arame não, do gatilho. Depois a gente vai lá e vai misturar. Fazer uma mistura de massa epóxi. Que caso você não saiba, você mistura um pouco da massa branca e um pouco da massa cinza. A gente vai colocar até ficar uniforme, né. A gente vai colocar ali na arma. Ali, igual vocês estão vendo, ó. Fazendo esse negocinho. Negocinho aí que vocês estão vendo. Que vai ser a parte do cano da arma. A parte que vai atirar da arma. E esse cano aí que vocês estão vendo, ó. Você tem que colocar uma parte ali embaixo. Pra a bala não entrar dentro dela. Quando você carregar a arma, a bala não ficar presa dentro ali da... Dessa câmera de ar da Nerf. Porque se ficar ali vai dar problema. Então coloca um negócio pra ela não entrar lá dentro, né. E você vai modelar certinho. Inclusive você pode ver que tem um copinho de água ali no canto. Uma xícara com água. Que basicamente eu uso ali pra deixar, né. Você vai passar um pouquinho de água na mão e passar no dedo, né. Um pouquinho de água no dedo e passar lá pra ficar melhor. Inclusive essa massa que você pode ver que sobrou. Tava tampando algumas partes da arma, né. Ver se tá certinho ali. E o cano tem que ficar reto, tá. Não se esqueça de deixar ele reto ali. E certinho com a arma. E vocês estão vendo. Tem que tá bem alinhado. Inclusive pra secar eu deixei ele... O meu alicate embaixo lá do cano. Pra ficar bem seco, bem certinho. E bem reto. Depois de secar você vai ver se tá funcionando, né. Carrega ali, ó. Tá saindo a bala. E não tá entrando dentro, né. Porque se a bala estiver entrando lá dentro. Você vai ter um grande problema. Depois eu marquei mais ou menos onde vai ficar o cano, né. Onde vai sair o cano ali da arma. Marca certinho e tem que ficar em pé. Eu foguei com essa broquinha aí, né. Que é a broquinha. E depois com essa daí. Mas podia fugar só com essa daí mesmo. É que eu não tava muito ligado nisso, né. Aprendi muita coisa que é bem retífica nesse vídeo, cara. Vocês não tem ideia. Sobre essas broquinhas aí. Que antes eu não usava muito elas. Fuga até ficar certinho. Inclui. Pode até fogar até um pouquinho mais. Talvez se você quiser. Né. Só não deixa muito largo ali o cano. Vê se tá entrando mais ou menos certinho a arma. E vai fazer essa marcação ali, ó. Quadrada. Mede mais ou menos ela. E faz certinho, né. Porque eu quero que ela entre certinho. Que não fique muito... Largo. E eu fiz o desenho aí. Que é o da arma, né. Tá, inclusive no molde, né. A gente vai cortar ele. Dessa forma. É um quadrado e aqueles dois chifrinhos ali da Nerf, né. Que são as partes dos parafusos dela. Essa parte eu tenho que ficar um pouco pra fora. Já que ela tem mais de dois centímetros. Que é a espessura da arma ali. Então ela tem que ficar um pouquinho pra fora, né. Eu tenho que deixar ela pra fora. Porque senão não vai dar. Desenha essa parte ali aí embaixo também, né. E corta ela, né. Tá, depois é só você cortar esse negocinho que você está vendo aí, né. Mais ou menos com o formato da arma ali. No caso dos parafusos. Essa parte de trás eu cortei e deixei ela maior. Porque o negócio da Nerf tem que ficar ali pra fora, né. Recomendo que você deixe ele pra fora e tudo mais. Depois eu peguei essa lixa pequena aí, né. E comecei a lixar ali, né. Porque como você pode ver a parte ali está toda zoada, né. Então eu dei uma lixada ali nessa parte pra ficar melhor. Com essa lixa um pouquinho menor. E depois com a grande eu fui complementando, né. Porque você pode ver que essa parte ali tem uma barriguinha, né. Ela não é quadrada. Eu peguei algumas partes aí, né. Que eu tinha cortado ali. E colei ali igual vocês estão vendo. Que vai ser as partes do gatilho, né. Que é pro gatilho não ficar solto e não ficar mexendo. Ele tem que ficar parado, né. E tudo mais. Elas estão certinhas ali, né. E o... Coisa ali também, né. O... Elástico ali. Depois eu colei ela na parte de baixo. Né. Ver se está certinho ali e tudo mais. Se não colou o gatilho. E colei essa parte ali na parte de cima, né. Da arma ali. E tudo mais. Porque uma tem que ficar embaixo e outra eu colei em cima, né. E o gatilho ele fica livre. Caso você queira tirar ele. No caso o gatilho... O gatilho... Quer dizer, o... O elástico eu colei ali também, né. Mas cola bem mais que aquilo ali. Ele não está tão tensionado assim. Aqui eu tinha dado uma voltinha ali, mas foi meio inútil. Depois a gente vai encaixar a arma ali naquele buraco, né. E vai dobrar o arame de forma com que ele fique certinho ali, né. Como você está vendo. Eu dobrei de forma errada ali, né. Porque eu estava vendo mais ou menos uma forma que eu pudesse dobrar ele e... Ficar... Sei lá. Certinho. Essa parte eu vou tirar foto e vou ficar no molde, né. No caso no molde lá. E é mais ou menos desse jeito que você viu aí, né. Que é um quadrado. Só que na outra ponta que vai... O gatilho da arma vai ter um ganchinho. Eu estava fazendo mais ou menos aí. Inclusive essa daí eu tive que jogar fora. Porque não deu para fazer muito bem. Ficou zoado. Eu cortei muito pequeno ali e tudo mais, né. Mas... Caso vocês não tenham vendo direito. Se vocês tenham vendo direito eu vou deixar uma foto disso aí no molde também, né. Não imprime a foto. Porque senão pega essa... É coisa à toa. Mas é mais para vocês verem mesmo como que vai ter que ser, tá ligado. Ali, ó. É desse jeito aí que vocês estão vendo, né. E basicamente vai ficar preso na parte de trás ali, né. Vocês vão ter que ver se ele está conseguindo atirar, né. Com isso. Vocês vão ter que ficar mexendo ali no arame até ele conseguir atirar. Caso ele não esteja conseguindo você vai ter que mexer um pouquinho no arame. Deixar ele maior, menor e tudo mais a distância. Eu também lixei essa parte de baixo ali do gatilho. Já que ela não estava servindo para nada, né. Ela estava ali só para ocupar espaço mesmo. Para atrapalhar. Então eu lixei ela, né. Depois eu peguei um canudo, né. Esse canudo aí. Esse canudo inclusive tem que ser maior do que o do cano da arma. Tem que ser um pouquinho maior. Eu cortei ele mais ou menos daquele tamanho. Segue. Use um canudo maior senão a bala vai ficar presa. Isso aí não vai adiantar de nada. E faça um buraco nele, né. Igual vocês estão vendo. Recomendo que você esquente uma faca e passe ela bem pouquinho ali, né. Porque cortar essa tesoura fica bem feio ali. Além de ser bem difícil de cortar essa tesoura. Basicamente você tem que fazer um teste. Vai ter que enfiar uma bolinha ali e ela vai ter que passar e cair do outro lado, né. Tudo mais. Corte ali certinho. Veja se tá, né. Certinho e tudo mais. E ó. Como você tá vendo tá passando mais ou menos. Então eu cortei ali, né. Ou a parte dela. E ela tem que passar. E detalhe. Sem cair pra trás, tá. Porque senão você poderia colocar as bolinhas lá e empinar a arma pra frente. Todas caíam e ficariam presas. Depois de deixá-la certinha eu passei um pouco de cola ali, né. Super bond. Pra ela colar certinho, né. E não sair. Então eu marquei mais ou menos onde ela ia ficar ali, né. Tá. Então eu também colei um pedaço ali da... Eu cortei, quer dizer. Um pedaço do cano da arma ali, né. Essa parte ela vai ser cortada. Inclusive eu recomendo que você corte isso com a faca também. Ou talvez até corte antes que seja mais fácil. Eu também passei um pouco de massa epóx em volta ali do negócio. Eu também marquei o lugar onde ele vai ficar, né. Que esse cano vai ficar pra fora e tudo mais. Como vocês podem ver, ó o negócio do gatilho ali. O aramezinho. A arma tá desmontada aí como você pode ver. Mas não precisa, tá. É porque ela não tava atirando e eu ia fazer um negócio no gatilho dela. Só que depois não precisou. É só arrumar a parte ali do arame e ela pega de boa. Essa parte aí do arame, que é essa dobradiçazinha, eu colei ali na ponta, né. Pra ficar bonitinho. E não ficou muito bonito não, mas... Sei lá. Caso você queira colar você pode. Eu marquei depois mais ou menos onde ia ficar ali, né. No caso, essa parte aqui. E cortei ali, como você está vendo, né. Porque ela tem aqui, basicamente a bolinha eu vou enfiar ali. E ela tem que cair no cano, né. Da arma. Então, ela tem que ser mais ou menos certa ali. Bem, então você tem que fazer o teste, né. Enfiar a bolinha ali e ela tem que cair no cano principal. Caso eu esteja com algum problema, você vai ter que arrumar, cortar mais ou até fazer outro cano. Depois disso eu peguei esse negócio e lixei um pouco ali, né. Fazendo esse buraco ali nessa parte onde vocês estão vendo. Já que o gatilho não estava passando muito bem por ali. Bem, depois eu peguei esse canudo e cortei ele no meio, né. De forma com que ele entrasse dentro daquele canudo e pudesse estar assim sem problemas, né. Como vocês estão vendo. Então eu peguei um pedaço de agami. Recomendo o agami mais grosso também. E dobrei ele desse jeito aí que vocês estão vendo. Fazendo uma voltinha, né. Com ele. E eu passei naquela parte do agami lá que a gente cortou, né. No meio, que no caso está no cano dessa arma aí. É porque ela vai ser a parte onde vai regular as balas caírem ou não, né. Cortei ali e deixei ele mais ou menos preso nesse agami, né. Inclusive ele está em outro... Quando eu coloquei ele em outro canudo, né. Para colar. Porque senão se pudesse merda e pudesse colar o canudo debaixo e tudo mais. Depois a gente vai colar ele ali. No caso a cola estava presa e tudo mais. Mas a gente vai só colar ele ali. Enquanto vai secando a cola, eu coloquei outra parte ali debaixo, né. Vai ter que ter um canudinho ali embaixo também. Para cair certinho ali sem problemas, tá ligado. No cano da arma ali. Eu coloquei esse canudo. Diferente do outro, ele é meio que um V. Ele é tipo um formato de V. E tudo mais, né. Tem que ficar reto também em paralelo um ao outro. Depois eu desenhei essa coronha aleatória. Ela também vai estar na molde da descrição. E recortei ela no PVC. Esse PVC é um PVC de placa. Aquelas placas tipo de perigo. De eletrocutado de cerca e tudo mais. E cortei três camadas de papelão, né. E duas dessas de PVC. E colei elas, né. Uma na outra com cola quente, né. Eu fiz com o carregador da arma também. Depois recortei uma tiga de dois centímetros com ela, né. Eu também fiz com o carregador, né. Já que o carregador é feito da mesma forma que a coronha. Porque são peças apenas... É... Tipo... Sabe. Só para ver mesmo, então, né. E para colar tudo certinho. Para colar o papelão não PVC. Eu coloquei EVA no meio, né. Porque eu não estava colando. Inclusive você pode ver que eu colei errado ali, né. Colei a coronha de forma bem cagada mesmo. Porque eu estava olhando para a TV. Não olha para a TV quando você faz esse tipo de coisa. Tá. Depois eu medi mais ou menos onde que era, né. E fiz aquele buraco ali, né. Igual vocês estão vendo. E eu fui no fogo e entortei esse gatilho aí que vocês estão vendo, né. Você pode entortar meio coisinha, meio de qualquer jeito. Você tem que ficar ali certo e tudo mais. Eu colei ele. Foi meio difícil de colar ele. Porque essa parte de baixo não está querendo ficar. E caso não queira ficar realmente, você pode colocar até um parafuso ali mesmo. E eu marquei o gatilho e cortei ele. Essa parte eu vou ver se eu também consigo colocar no molde, né. Porque o gatilho, ó. O carregador é o jeito que ele é. Uma parte que fica para dentro ali. E a maioria dele é cortado. Igual vocês estão vendo aí, né. Que basicamente a parte que fica para dentro fica de um jeito e é para fora do outro. E eu peguei essa partezinha e colei ela no meio. E ela é mais ou menos no formato de V também, né. E tudo mais, ó. E ela vai ficar ali na parte de cima, né. Ela vai ficar colada nessa parte. Que eu fiz para ela poder abrir e fechar, né. Sem maior problema. Eu colei ela com cola quente mesmo. Se quiser colar com super bonde. Que acho que fica bem mais resistente. Mas como ela não estava muito certinha ali. Como a massa epóxia não estava tão reta nem nada do tipo. Eu resolvi colar com cola quente mesmo, né. E tudo mais. Mas passa super bonde. Porque a cola quente não segura muito bem. Inclusive isso aí tem que ser feito quando a arma estiver toda montada já. E você provavelmente não quiser mais desmontar ela, né. Já que isso aí vai ficar meio colado. Vai ficar meio ruim. Para atirar depois, né. Então eu recomendo que você faça isso quando já está tudo certo, né. Você pode ver que ali está tudo montadinho certinho. Ó. O caninho está ali em cima. Dando para passar a bolinha certinho ali. A parte que vai para trás e para frente está no cano principal da arma. Que é o cano que atira e tudo mais, né. E está tudo certinho ali como você pode perceber. Inclusive essa parte deu problema. E não estava querendo colar ali, né. A gente vai colar ela de novo, né. Porque ela deu um problema ali. E recomendo que eu coloque um super bonde mesmo. Tá. Depois a gente vai pegar alguns parafusos, né. E vai marcar alguns lugares para a gente curta. Para a gente furar, né. Basicamente eu furei essas partes aí, né. Vocês estão vendo aí, né. É só você furar elas mesmo e colocar o parafuso. Vai precisar do parafuso e da porca, né. Eu ia fazer umas gambearras muito loucas, como você está vendo aí. Só que eu acabei mudando. Basicamente essa parte aí do carregador, né. Ele também, eu vou ter que furar ele ali para ficar. Eu furei essas partes aí que vocês estão vendo. São duas na parte que pega. Uma na parte do carregador. Outra na parte de trás, né. São essas partes aí, mais ou menos. E o carregador também tem que ter um furo para poder ficar certinho. Só que eu ia fazer de outra forma. Só que eu não fiz essas partes aí. Eu ia fazer colocar a porca aqui embaixo e colar. Só que essa forma não deu certo. Ficou muito errada. Então eu decidi fazer de outra forma. Esses lugares aí que vocês estão vendo. Tem que fazer um buraco direto, tá. Não precisa fazer isso aí que você está vendo aí, né. Isso aí dá errado. Não fica zoado e tudo mais. Tá. Então basicamente, né. Eu marquei depois a coronha, né. Que é essa parte aí. No caso, o cano da coronha lá. E eu basicamente marquei ele, né. Quatro partes dele. E coisei ele no fogo e cortei ele. Igual vocês estão vendo aí, né. E depois prensei ele, né. E depois cortei essa parte de trás ali. Ele vai ficar mais ou menos desse jeito. Esse canudo aí, esse palito de churrasco com essa tinta. Foi pra marcar onde ia ficar o buraco, né. Dele. Que vai ter que fazer um buraco e passar ali, no caso, uma coisa ali, né. Vocês estão vendo. E depois a gente vai passar massa epox ali do lado, no caso, na nerf. A gente vai prender a nerf na arma pra ela não sair. Eu ia prender ela com parafuso. Igual você está vendo o parafuso aí do lado de fora. E ela até ficou mais ou menos presa. Mas, né. Tenho noção que qualquer tipo de puxada ia soltar. Inclusive eu ia prender ela com parafuso e com cola, né. Só que não deu certo, com certeza, né. Então, eu tive que colar ela na nerf mesmo. O ruim é que, caso eu queira tirar ela dali, eu não consigo, né. Que é uma coisa que eu não queria. Que é que ela desse para tirar caso eu quisesse. E essa borracha que vocês estão vendo é mais para não riscar a minha mesa. Não é necessário que ela esteja ali. Depois eu também coloquei massa epox. Além de colocar ela lá fora, eu coloquei nessa parte da coronha também. Para ela ficar grudada, né. Para ela não ficar mole. Já que ela está sendo presa apenas por um parafuso, né. Não está sendo presa por mais nenhum outro. Depois disso, é só se lixar os cantos dela, né. Deixando ela não tão quadradona. E também deixar algumas partes que ficaram meio para fora e tudo mais. E que, sei lá, ficaram zoadas. Após isso, eu recortei esse negócio aí que eu tinha desenhado. Isso também vai estar na descrição, né. O molde disso aí. E fiz ali, né. Eu recortei e colorei naquele PVC que eu estava falando. Que é um PVC mais mole. Que é o PVC lá de placa. Eu só não uso muito esse PVC porque ele é muito mole, tá ligado. Então eu recortei ele ali, né. Fiz as coisas ali para fazer o buraco. Depois, né. Agora a gente vai preparar para pintar. Então você vai fazer algumas máscaras. Tipo, eu prendi o elástico ali. Prendi essa parte aí que vocês estão vendo. Tirei algum dos parafusos, né. Já que os parafusos não podem estar pintados, né. E tudo mais. E passei um primer por cima dela, né. Caso passe o primer, já tinha na arma, no carregador e tudo mais. Inclusive, quando você for pintar do outro lado dela. Por causa da coronha. Tampa, tá. Tampa ali, como vocês estão vendo. Faz uma máscara ali. Pega um papel e tampa ali. Só para não zoar o mecanismo da arma. Porque caso caia tinta ali, ela pode não funcionar. Depois eu pintei ela de preto. Com tinta de potinho mesmo. Aquela tinta normal, tinta acrílica que você compra. Se quiser passar tinta spray, também pode. Vai ficar um resultado bem melhor que esse. Mas eu resolvi passar essa tinta aí. Porque a gente em casa e tudo mais é melhor. Inclusive, o carregador também eu recortei três tirinhos aí. Também vai estar no mod da descrição. E basicamente, coloquei isso no carregador. Inclusive, recolhe isso antes de passar o primer. Porque depois de passar o primer, ele fica meio zoado. E a arma vai ficar assim. Bem, a arma ficou assim, como vocês estão vendo, né. Inclusive, aqui dá até para ver o negocinho da Nerf. Aqui dá até uma sujeirinha. Dá para ver o negocinho da Nerf aqui, né. Tudo mais. Eu vou depois tirar essa coronha, né. Que eu não vou atirar com ela. Porque eu vou mostrar também. Eu vou tirar essa coronha. Porque, você tá ligado, eu não gosto muito dela. Ela tava assim antes. Só que ela quebrou. Eu meio que tava brincando e bati tudo mais em algum lugar. E ela tá assim mole agora. Então, eu prefiro ela sem coronha. Inclusive, se você tirar o carregador dela. Que é mais uma questão estética. Que eu coloquei por estética mesmo. Ela fica parecendo bastante com uma Uzi, né. Tem um cara lá pedindo fazer uma Uzi. Fica bem parecida. Então, sei lá. Então, agora. Vamos com os tiros dela. Bem. Aqui tá a arma sem a coronha. Como ela ficou. E se, inclusive, tirar o pente dela. Fica parecendo bastante com uma Uzi, né. Tem um cara que fala. Fica falando pra ele fazer uma Uzi. Fica parecendo bastante. Não é a minha intenção. Ela é pra ter mais ou menos. Inspirada nessa M4 aqui, né. Que vocês estão vendo. Inclusive, eu falei isso no vídeo de todas as armas. Que eu mostro lá todas as minhas armas de papelão. Se vocês verem mais sobre essa arma, vai lá nesse vídeo. E eu vou fazer um vídeo também falando como ela funciona em detalhes. Inclusive, como a Nerf funciona também. Né. Se vocês quiserem ver, né. É só esperar um pouco. Vou postar no meio da semana, né. Dessa semana. Inclusive. Acho que eu fiz em um lugar do Nerf aqui também. Inclusive. É. Eu tô pensando em fazer o seguinte. Caso eu bater a meta de 1000 likes nesse vídeo. Né. 1000 likes. 1000 gosteis aí. Joinhas. Eu vou fazer uma Artsoft dessa aqui. Do zero. Do zero mesmo, tá ligado. Sem utilizar uma Nerf como base, né. Porque essa Nerf acho que ela custa uns 30 reais. Tudo mais, né. Meta de 1000 likes aí, né. Tá. Eu vou dar alguns disparos aqui com ela, né. Acho que é. Já falei tudo isso que eu tinha que falar. E vamos atirar com ela aqui, né. Eu tô usando o Sagu aqui como munição. Como vocês podem ver, né. Sagu. É. Dá pra usar a bala de Airsoft. Ou aquelas pérolas de bijuteria. Qualquer coisa. Se tem mais ou menos meio centímetro. Que é o tamanho da bala de Airsoft, né. Tudo mais. É. Eu vou atirar um pouco com essa Nerf também antes, né. E depois com essa arma aqui. Eu vou atirar com as duas, vai. Vou pegar aqui os dardos da Nerf, né. Ó. Nerf funciona assim, né. Você coloca o dardo aqui na frente. Puxa e atira. Eu vou atirar do canto do quarto aqui. Dessa parede. Dessa parede. Naquela espada ali do Minecraft, ó. Ó. Foi meio cego ali. Mas, né. Foi mais ou menos. Esse dardo aqui tá realmente bem danificado. Então ele não vai chegar lá na ponta. Ó. Ele chegou bem ali embaixo, né. Mas ele foi reto. Mais reto que esse aqui. Agora vamos com essa arma de Airsoft. Seguinte. Você pode colocar as balas por aqui, né. Aqui é tipo um pente da arma. Você pode colocar várias balas. Tipo. Acho que cabe 12, 13 por aí. Dependendo do tamanho da bala, né. Você pode colocar todas aqui. E simplesmente carregando, atirando, puxando pra frente, carregando, atirando. Sempre fazendo esse processo, né. Puxando pra frente. Tipo. Você vai lá. Carrega aqui a arma. Né. Puxa pra frente e atira. Carrega a arma. Puxa pra frente. Você pode fazer isso sempre. Ou colocando aqui pela frente. Como eu fiz um. Cometi um erro. A escana. Ele tinha que ser maior do que esse aqui. Tá ligado. Ele tinha que ser maior pra bala passar aqui. Sem problemas. E eu acabei fazendo ele menor. Então as balas enroscam aqui. No caso a bala essa aqui. Que é um pouquinho maior. Porque quanto maior a bala aqui. Que você estiver usando. Melhor vai ser o tiro. Mais longe ela vai ir. Vamos aqui mostrar pra vocês. Eu tô aqui do canto da parede, ó. Nem tô achando muito a mão. Tá ligado. Eu não tô fazendo assim. Tô dando assim, ó. Vamos atirar ali, ó. Pode ver que ela não teve decadência nenhuma pra chegar na espada. A bala não chegou a cair. Ela foi reta, assim. Além de eu acertar muito bem, né. Porque essa arma é meio ruim de mirar. Vamos tentar aquele sistema que eu tava falando. Pode ser que bugue aqui, tá. Se bugar, desculpem. Mas, né. O canto tinha que ser maior mesmo. E é por isso que tá bugando. Eu carreguei aqui antes. Recomendo quando você carregue antes fazer isso. Porque caso a bala estiver no cano e eu fizer assim. Ela cai pra baixo. Isso pode ser corrigido. E inclusive tá no molde da pistola, né. E dessa aqui também, né. Eu coloquei um caninho que vira até ali. Eu decidi não colocar, tá. A gente vai colocar as balas aqui, ó. A gente sempre enfa isso aqui. Ó. Vamos ver se ela tá aqui no cano. Não tá no cano. Olha isso que tá dando problema, ó. Não sei se ela tá caindo aqui. Acho que caiu. Não, ó. Ela tá dando esse problema. Não sei o que tá acontecendo. Depois eu vou abrir ela. E, ó. Ela não tá caindo aqui. Acho que tá emboscando aqui dentro, ó. Caramba, caiu as duas balas aqui da arma. Mas, ó. Tá dando alguns probleminhas, como vocês podem ver, tá ligado. Então, não sei, mano. Então, né. Vou atirar normalmente. Mas, caso você coloque o cano maior, dá certinho. Você pode ver que antes tava dando certo. Tá dando super certo, né. Deixa eu fechar aqui. Que eu acho que a bala tá mais potente. Vou atirar agora naquele boneco ali. Que eu gosto de atirar nele. Caramba, mano. Eu acertei em cima dele. E a bala também não teve nenhuma decadência. Pra você ter ideia de quão forte é isso. Porém, ó. Vou pegar uma bala aleatória aqui. E ela não vai ser forte a ponto de machucar, tá ligado. Claro que se você for brincar com os seus amiguinhos. É bom você usar óculos, né. Porque se pegar no olho, vai machucar. Acho que não chega a deixar cego. Mas vai machucar, ó. E não vai doer nada. Nem doeu, cara. Tá de boa a minha mão aqui. Então, ela não machuca tanto. Mas vai bem longe, né, cara. É claro que não dá pra se comparar uma Airsoft. Porque a Airsoft é uns mil reais. Só que eu gastei tipo 30, tá ligado. Com a Nerf, com a Massa Repoxal. Mas a base dela é 30. Porque essas coisas a maioria já tinha em casa. Só o cano que eu tive que comprar que foi uns 12 reais. Mas fora isso, né. Então, ela sai bem barato, né. Mas, né. Não é tão potente. Mas ela vai bem longe. Inclusive, eu não fiz até agora um teste de... Quão longe ela vai, né. Vamos atirar na minha máscara ali, ó. Pra vocês verem. Ó. Foi até mais longe que ela. Não perdeu nem um pouco da... A altitude dela. E sei lá, né, cara. Ela é muito boa. Sério, eu gostei bastante. E acho que é só isso, né. Não se esqueça da meta de likes. E tudo mais. E eu vou fazer um vídeo também explicando como ela funciona, né. E atirando um pouco com ela. Então, é isso. Até mais. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Dê like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E... Até mais. Tchau. Tchau.